Quem observa a tranquilidade do piloto do carrinho, que apara o gramado do estádio Valerião, não imagina o corre-corre que a equipe do Peixe do Vale do Jamari enfrenta para pôr o time em campo no próximo dia 5. Essa semana, a diretoria que continua com o presidente Interino, apresentou à torcida o novo técnico do clube, Éder Palmonari. Ele sabe que vem chumbo grosso por aí. A gente está aí correndo contra o tempo, mas sabendo que até o início do campeonato, até a estreia, a gente vai estar aí com 70% do elenco pronto para poder correr no campeonato. Com a contratação do técnico Palmonari, começa agora uma corrida contra o tempo para formar o time. Desde o início do mês, atletas da região e da categoria de base do Ariquemes treinam disputando uma vaga no elenco do clube. Essa semana, os meninos começaram a ser avaliados. Vai ser um jogador interessante, inclusive, que surpreendeu, assim como o da base, né? Temos meninos da base que surpreendeu o professor pela qualidade, pelos meninos que vão poder ser aproveitados também. Mas nem só de novatos vive o time. Careca, o vice-artilheiro do Pimentense no ano passado, com 7 gols e 8 jogos, já treina no Ariquemes. Outro que promete fazer a alegria da torcida é o volante Reginaldo, atleta que brilhou nos gramados do último campeonato, defendendo a camisa do peixe do Vale do Jamari. A gente vem trabalhando com os pés no chão e com certeza vai ser um grande ano para o Ariquemes 2015. De acordo com a diretoria, até o fim desta semana, novos jogadores devem se apresentar. Por enquanto, fica apenas o suspense no ar. Quem vai e quem fica?